A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O gás e alguns produtos do supermercado. Mas hoje ficamos só pelo combustível. Estas obras estão a levar imenso tempo. Há mais de um ano. Não sei se é um trabalho feito em parceria com portugueses e espanhóis. Não sei se é um trabalho feito em parceria com portugueses e espanhóis. Não sei se é um trabalho feito em parceria com portugueses e espanhóis. Não sei se é um trabalho feito em parceria com portugueses e espanhóis. Não sei se é um trabalho feito em parceria com portugueses e espanhóis. Não sei se é um trabalho feito em parceria com portugueses e espanhóis. Não sei se é um trabalho feito em parceria com portugueses e espanhóis. Não sei se é um trabalho feito em parceria com portugueses e espanhóis. Vamos lá, já que é Aimonte. Aqui em Aimonte existe um supermercado que é o Mercadona. Tem grande influência dos portugueses. Já existem vários mercadones em Portugal também. No norte de Portugal. A nível de paisagem não se nota grande diferença aqui nesta zona entre o fundo de Espanha e o Algarve. Mas nota-se uma grande diferença nas casas. As nossas são muito mais bonitas. Sim, as nossas são mais bonitas. E aqui quase todas as casas têm grados nas janelas. Janelas. Eles têm medo do vento. Há quem diga que eles têm medo do vento. Eles têm medo do vento. E aí? Um abraço. Eu vou sair pra lá. Diasse! Já são mais bonitas e mais. E aí? Que eles têm medo do vento. Eu vou passar a ver. Já são mais bonitas. Aqui é a famosa rotunda 215, estamos aqui a chegar quase à vila, julgo que seja uma vila. Está muito calminho, como vocês podem ver, a nível de trânsito. O nível de vida dos espanhóis, julgo que seja melhor do que o nosso, os seus vencimentos são superiores ao nosso. Comprestível mais em conta, compras de supermercado mais em conta, gás, casas muito mais baratas, não há comparação com a nossa zona. A comparação do preço das casas aqui no sul de Espanha com o Algarve, digamos que o valor duplica ou triplica, comparado com o nosso. Aqui é um centro comercial, cabe-me dizer, só aquilo que funciona é o supermercado Mercadona. De resto, tem duas ou três lojas e está tudo fechado. Aqui é uma famosa BP, é do combustível no Algarve, e perante 6, o gasol, e aqui é o I14. Não sei se conseguem captar ali o preço dos combustíveis. Aqui temos um litro. ... ... ... Fazer um giro de uma gaspa espanhola. A gaspa quê? Não, é hoje em maio. Outra coisa, aqui é uma hora a mais. Acaba-me a esquecer de falar no óculos horário. Nós hoje vamos só pôr combustível. A maior parte do trânsito aqui é português. Bem, meus amigos, nós estamos a chegar aqui à bomba de combustível. E eu estou a ficar sem tempo de gravação. Gostava só de gravar aqui o preço combustível. Subscrevam o canal, venham likes e até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.